O Atlantis Clube tá na área! E é pra falar de basquete, um esporte super conhecido pelas disputas com 5 jogadores de cada lado. Mas, vocês sabiam que existe a categoria com 3 jogadores em cada equipe? Os jogos usam metade da quadra, ah, e a bola é um pouco menor. Será que o trio do Prédio Azul se daria bem nessa? Nós? Logo, logo eu volto com mais curiosidades pra vocês!